Oi, eu sou a Luziana Lully Brasil e hoje minha internet tá uma porcaria, você vai ver um técnico e eu vou mostrar depois a medição. Pronto, aqui é como estava a internet na terça-feira, nem sei que dia foi, eu ia sexta, dia 14, pronto, estava assim. Aí o técnico disse que o modem refurbished, significa reusado, reparado, eles levaram para o conceito e trazem para o cliente, então por isso que com o tempo ele volta a dar problema. E aí que eu testei, temos o, deixa eu ver se eu tenho outro teste, temos o Wi-Fi, não, tem outro teste, temos o Wi-Fi, que, como é? Eu tenho que botar a mão aqui para vocês não verem o código, né? Pronto, o teste que eu fiz aqui, deu com o 5G, se eu não me engano, deu isso aqui. E deixa eu olhar sem o 5G qual foi, pronto. Aí, ainda agorinha, com, esse foi sem o, sem, sei lá, upload, download. Esse foi, o máximo e o mínimo, agora, depois que, que trocou o modem. E o histórico, de como é que está. Aí, deixa eu colocar assim para cá, e testa... Caramba, eu vou testar com o, com o, com o, com o, com o 5G, vamos testar agora com o 5G. Com o 5G. Ele está continuando o teste que eu tinha começado. Pronto, deixa eu zerar aqui. Eu estou botando assim para frente para vocês, porque, não se sabe da malícia do ser humano, né? Então, eu não vou deixar ver o meu, como é o nome? O IP, porque tem gente que pode querer hackear. Pronto. Esse foi o download. Agora, o uploader. Agora, o uploader. Que depende também da, do, da máquina que você está usando. Quando eu falo em máquina usando, eu me lembro do, 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 notebook da minha mãe que, ela deu para um colega consertar. E ele foi, e eu, furtou. Ele não devolveu mais, furtou. É, infelizmente. E, aqui, 14, o uploader, ou, o ping, 78.3, o download, 8.0, uploader. É, devagar demais o uploader, viu? Então, aqui, o histórico, para ter uma ideia, para vocês verem que não é essas coisas todas, né? Então, é isso. Então, é isso. Então, é isso. Esse é o show, internet, não sei se tem algum que presta, mas, é isso que temos para hoje. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Pronto, aí, até ver também, já está teste de velocidade e qualidade boa e fica oscilando para muito boa, boa, muito boa, boa. E, aqui, não é uma boa ideia ficar oscilando. É 2.4 gigas, é só televisão, né? Não é 4, não. Não é 4 ou 5, não, como agora é. Aqui, a internet é 5 gigas, ou gigas, como eles falam. Mas, a televisão é antiga, não vai pegar isso, né? Todos os mecanismos que surgiram antes do 5, do 5G, vão ficar assim. E a pessoa não vai mudar tudo em casa, é só por causa de uma internet.